Menor do Paredão, agora você quer, né? Equipe alta sós, nós estamos juntos e paz Fales, equipe 100% atrevido Ele é o topro do sós, as cavaleiras Fã que é fida E chamei as novinhas pra dar o jet Pra cima a parada é a Mandela, o 17 Com suas amigas, 6 trans Ela se cala, cai, rebota O moleque desce o whisky Gelo com dois baldes de cerveja, camarote E rodeado de princesa, desce o whisky Gelo com dois baldes de cerveja, camarote Tá fechado, rodeado de princesa Vai, pô de copa, um na mão Vai no chão Desce, tchota, desce, rebola no popozão Ride, pô de copa, um na mão Desce, tchota, desce, rebola no popozão Ride, pô da mão Vai no chão Desce, tchota, desce, rebola no popozão Rod pô da mão Vai no chão Desce, tchota, desce, rebola no popozão Chamei as novinhas pra dar um jet Próxima parada a mandanão é 17 Com suas amigas sem estresse Elas ficam loucas e rebolam O moleque desce o uísque Selo com dois baldes de cerveja camarote E rodeado de princesa desce o uísque Selo com dois baldes de cerveja camarote E rodeado de princesa E de copão na mão vai no chão Desce, tchuga, desce, rebolando até o chão De copão na mão vai no chão Desce, tchuga, desce, rebolando até o chão De copão na mão vai no chão Desce, tchuga, desce, rebolando Pomposão de copão na mão vai no chão Desce, joga, desce, eu vou logo até o chão Esse é hit, pai, vem lá no paletão Tamo junto, hein, ninguém escurado daquele jeito Vem, novinha, vem Aquamanu se quer, né?